É o 27 porra, tá fechadão com o DJ Serpinha, o moleque é brabo, ele é mídia, barulhando 4 cantos da favela, DJ Serpinha é foda, é o cara que vai te pegar, e D7 é brabo, oi o cara que vai te pegar, é só tapa na cara, perucada, oi na chota, é só tapa na cara, oi, pirogado, oi na chota ela gosta, ela gosta, ela gosta, gosta de levar pica de frente e de costa ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta de levar oi pirogada, de frente e de costa O Serpinha é brabo de controlar na favela O 27 é brabo de controlar na favela Dona porra da xereca, A putaria ta presente, e o nome dela é DJ Serpim Ta ligado, ta ligado, ta ligado, ta ligado DJ Serpim é foda, é o cara que vai te pegar DJ Serpim é brabo, e o cara que vai te pegar É só tapar na cara, perucada, ui na chota Ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta Gosta de levar pica de frente e de costa Ela gosta, ela gosta, ela gosta Ela gosta de levar ui perucada, de frente e de costa O Serpim é brabo de controlar na favela O VG7 é brabo de controlar na favela Cuidando a porra da sereca A putaria ta presente, e o nome dela é DJ Serpim Ta ligado, ta ligado, ta ligado A, 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 a Obrigado.